Fui mandada pra cidade para poder estudar Foi aí que percebi que não consigo viver lá Terminei os meus estudos e voltei pro meu lugar Pra derrubar boi no chão e ganhar o primeiro lugar Nas fechões de vaquejar eu fui sempre a campeã Nasci lá no meio do gado e da vaqueja deu sofá Valeu boi, valeu vaqueira, derrubei o boi na faixa E a pegaram foi ligeira Valeu boi, valeu vaqueira, derrubei o boi na faixa E consegui ser a primeira Valeu boi, valeu vaqueira, derrubei o boi na faixa E a pegaram foi ligeira